Música Colocado o Skill Fez domínio, tocou na paralela Recebeu de volta, tocou lá no Skill Acionou lá na frente, a bola que chega de volta Pedro Santos, lá no flanco Esquerdo, bem o Skill Pra fazer o desarme Irmãos, no Guilherme Mais uma oportunidade aqui pra juventude Tá amadurecendo esse gol da papada Estevam, apertura lá pro Skill Lançamento pra dentro Desarmar, olha o Skill Invadiu a grande área, fintou Passou pela marcação, tocou mais atrás A bola chegou lá E vem avançando com a bola Apertura lá pro lado direito, ponto está colocado Skill dominou, levantou a cabeça Lançamento lá pra dentro da área O Pedro Não conseguiu pegar os que saíram Tem as placas aqui, sucessos Agora o gol da virada, Skill Dominou Olhou lá pra frente Lançamento A bola passou do Leandro Subiu mais alto ali O Betone Fez o giro Levantou a cabeça Apertura lá pro Skill Lançamento pra dentro da área Castilhos Essa bola passa Guilherme Valendo a pressão do Guilherme Fez a apertura lá na ponta esquerda A bola que chegaria lá Pro Lucas Chegou o Skill lá Pegou o Skill Categoria Limpou bem a jogada Bola pro Léo Limpou bem a jogada do Guilherme Fez o passo lá na frente Bota ali no Pérez Skill tentou passar Impressionado Limpou bem a jogada Limpou bem a jogada Vendo pelo meio Desgatou a cabeça Empurrou mais a direita Pro Skill Lançamento Lá pra dentro da área Aqui na ponta direita Pro Castilhos Deixou pro Skill Lançamento Rasteiro Essa bola passou Sobrou pra bater os cravos Pode fazer Skill Skill não Skill Deixa mesmo Skill E o garoto é bom Passou pela marcação Vem levando pro lado esquerdo Encarou ali o Skill Skill tomou a frente Então tá O Igor é o 11 Igor é o 11 O pessoal tá me ajudando Aqui que é uma barbaridade Número 11 é o Igor Sobrou novamente com o Léo Boa abertura pro Skill Na ultrapassagem Dominou Trouxe pro meio Fintou Passou bem pela marcação Foi derrubado É falta Foi derrubado E aí E aí Música Juventude trabalha lá para o lado direito Vem descendo 0x0 Fez o lançamento Lá no camisão número 19 Lá no camisão número 3 Música Tentou o lançamento lá na frente Vem descendo Juventude pelo lado direito E terminou Abriu para Iago Iago para Lucas Lucas Vichilma lá para o Chil Colas do Juventude Sai rapidamente aqui no lado direito com o Chil Chil tentou o lançamento Tentou aqui na direita Sobrou para o Chil Tentou o passe Sai jogando a equipe do Maia Música 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 Tchau.